Que saudade eu tava de você! Só quem gosta da bagaceira é isso! Cheio! Cheio! Joga a mão pra cima e brinda! Ei! 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 O rei daquele chegou Ei, vocês assim! Olha quem diz que radei E mais pra ela eu me prendei E quando me arrastou na cama Eu naquela sentada Aí eu me ensinei Quem disse que radeiro não E mais pra ela eu me prendei E quando me arrastou na cama Eu naquela sentada Quem sabe disso aí? Ela caprichada, acertada, ela caprichada Vaqueira fechada, indiferenciada Vaqueira fechada, indiferenciada Ela caprichada, acertada Caprichada, acertada Vaqueira fechada, acertada Caprichada, acertada Joga a mão pra cima e brinda! Ei! 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 Eu naquela sentada Eu naquela sentada Eu naquela sentada Só quem tá bebendo Vaqueira fechada Vaqueira fechada Ela caprichada, acertada Vai, Julio! Vaqueira fechada, indiferenciada Vaqueira fechada, ela caprichada, acertada Vaqueira fechada, diferenciada Vaqueira fechada, acertada Vaqueira fechada, indiferenciada Vou bater a fechada, indiferenciada É a pressão dos paredes Ei! 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 Pega a Daniel Baird